Olá a todos! Este é um minuto dedicado a celebrar o amor próprio. Vamos explorar maneiras simples de nutrir esse amor e fortalecer a relação mais importante da sua vida, a que você tem consigo mesmo. O amor próprio é o alicerce do bem-estar emocional. Comece reconhecendo suas qualidades únicas. Você é digno de amor, aceitação e respeito, exatamente como é. Dica 1, autocompaixão. Pratique autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo nos momentos de desafio. Lembre-se de que errar é humano e faz parte do processo de crescimento. Dica 2, autoaceitação. Aceite-se integralmente, com todas as suas imperfeições. Você é uma obra-prima em constante evolução. A verdadeira beleza está na autenticidade. Dica 3, priorize o bem-estar. Cuide de si mesmo física e emocionalmente. Priorize o bem-estar. Faça escolhas que nutram o seu corpo, mente e alma. O amor próprio floresce quando você se trata com carinho. Lembre-se de que você merece o seu próprio amor tanto quanto oferece aos outros. Cultivar o amor próprio não é egoísmo, é um ato de autenticidade e respeito por si mesmo. Obrigado por dedicar este minuto para fortalecer seu relacionamento consigo mesmo. Se encontrou valor, compartilhe este vídeo para inspirar outros a também cultivarem o amor próprio. Juntos, estamos construindo uma comunidade de autenticidade e aceitação. Tenha um dia cheio de amor próprio e autenticidade. Tchau.